Salve, salve rapaziada, tô aqui com quem? Tchotchomério, o clã. Caralho. Qual é, mano? Cadê a minha carteira, mano? Eu não, mano. Qual é, mano? Tá comigo no... Qual foi, qual foi? Qual é, mano? Tem motodinho pra nós não? Porra, motodinho tem chuva, se tu quiser tá chuva. É... Satisfação, Gaspar, tô aqui com o John, Tchotchomério da Baixada, rei da Telemar. Fala, Arthur. Fala, Arthur. Com qualidade, cara. Fala pra galera aí, mano. Quanto tempo tá no hip-hop, só pra galera já ter uma noção de... Quanto tempo, mano? Fui 18 anos, tá ligado? Agora em Março. Já pode ser preso, né, mano? Pode ser preso. Faço rap desde os 12. Teu primeiro vulga era Johnny, né, mano? Meu primeiro vulga era Johnny. Mas como o Sean disse, né, achou alguém melhor teu com o nome? Pô, mano, é complicado essa história aí, né? Nem pela questão da qualidade, mano. Porque quando o Johnny começou a batalhar, eu tinha parado, tá ligado? De dois anos já, né? É, eu fiquei um ano parado, que foi em 2014 ou 15. Acho que foi em 2015 que eu fiquei parado. É. Aí, tipo assim, ele começou, mas eu acho que ele já tinha conversado até antes, mas ele não me conhecia. Aí eu fiquei parado em 2015, tá ligado? Quando eu voltei em 2016, eu ouvi falar o nome dele. E o menino tava em ascensão, tá ligado? Tava no áudio. O nome dele tava sendo falado. Aí eu fui numa batalha, na KGL, com o nome Johnny ainda. Porra, como, pra pegar o ritmo, pá. Brotei, assim que eu brotei, a rapaziada tava pensando que era o Johnny daqui, tá ligado? E acharam? É, aí eu, tipo assim, batalhei, pá, rimei na moral. O boot, o menor brabo lá do centro. Aí, mano, nos comentários tava uma rapaziada me confundindo, tá ligado? Não dá pra existir dois Johnny na mesma cena. E por mais que eu tenha mais tempo de rap, o menor tava numa visibilidade maior. E na época que eu comecei como Johnny, pouca galera me conhecia, tá ligado? Só a galera que frequentava mesmo as batalhas. Porque ainda não tinha tecnologia, que nem tu, que tu vê, filmando, pá. Ainda não tinha essa parada. Então, a rapaziada da internet, que é a proporção maior, ainda não me conhecia. Eu falei, pô, mano, voltei. Também voltei, tá ligado? Renovado, com outros pensamentos. Aí, tipo assim, mudei o fundo também, tá ligado? Pô, eu dei o estilo de rimei, mudei a porra toda, aproveitei e mudei o fundo. Ah, que lei, né, mano? Tipo, existem vários problemas com isso que aconteceu. Por exemplo, pecar mesmo, tem uns... Eu conheço uns quatro pecar na cena, tá ligado? É, mas tipo assim, agora. Agora não vai brotar o do John. Se brotar, ele que vai ter que mudar, vai dar o jeito dele, tá ligado? Ele vai roubar o celular dele, né, mano? A gente vai fazer um assalto pro cara ali, né, pô? Aí ele que vai ficar como? Complicado na situação. Mano, então, agora eu vou começar com uma polêmica aqui, ó. É, mano, pra quem não sabe, tu fazia parte do grupo Última Forma. Eu até doava você, porque o nome é Última Forma, porque você foi pra acabar assim, ia dar merda, tá ligado? Última Forma na Última Forma, né? É, Última Forma, e aí, mano? A Última Forma acabou, saiu só um som, tá ligado? Tipo assim, eu... Aí, na sequência, mano, nós sempre foi pra batalha junto, se ligou? Aham. Aí, tipo assim, nós sempre teve um vínculo. Qual é, mano? Vai ter uma batalha ali, vamos. Aí, tipo assim, mano... E você já estava, que tu levava o Univir nas costas? É, mano, esses caras é foda. É a internet, você é, mano. É a internet, é a internet. Aí, tipo assim, eu voltei em 2016, teve a minha primeira batalha no tanque, porque eu perdi até pro Pelé na Semi. Aí, eu estava ganhando destaque nas batalhas, surgiu a ideia, tá ligado? De fazer um grupo, mano. Eu falei, pô, Univir, tu tem tá correria aqui, eu tenho a minha. Se nós juntar, vai dar bom. E deu, né, mano? A primeira música bateu 100 mil, bateu 100 mil a certo. É, mano, o bagulho... É, mano, o bagulho... O bagulho... O bagulho sempre apoiou nós mesmo. Aí, tipo assim, o bagulho estava encaminhado, mano. Mas a questão é essa, é que tipo assim, o nosso lado musical, mano, estava muito forte, mas no interpessoal, eu não digo que nós estávamos brigados, não falo isso, mas, no caso, são cabeças diferentes, tá ligado? Então, no caso, você poderia dizer que foi discordância de ideias? É, discordância de ideias. Honestamente falando, existe briga pessoal? Não, mas terminou tranquilo, tá ligado? Terminou tranquilo? Terminou o relacionamento? Cada um viu o que vai sobre os filhos? É, tipo assim... Não teve esse B.O. aí de... Não tem B.O. Caigão e o idealista do que você fala mais? Tá tranquilo? Não, não vai seguir a correria dele, eu vou seguir a minha, que foi a melhor decisão, tá ligado? E os dois vão funcionar na caverna ainda? Não, não. Eu acho que o Nivi se desligou do Silo, tá ligado? Mas eu continuo no Silo. Inclusive, eu vou lançar uma música por lá, mês que vem, que se chama Coreto Raro, tá ligado? Coreto Raro? Coreto Raro, não me interessa. Qual o tema da música curiosa agora? Pô mano, tu vai saber quando eu sair, tá ligado? Ah! Aí é pra gerar curiosidade mesmo. E tipo assim... Eu tenho guia essa porra, eu tenho guia. É, eu tô tendo guia. Tô tendo guia. Tô tendo guia. Mas enfim, mas vou deixar o público com essa curiosidade aí, Coreto Raro. Aí tipo assim mano, eu vou continuar trabalhando na caverna, e lançando minhas paradas, o Nivi vai seguir o caminho dele, tá ligado? Mas nós terminamos tranquilo, mano. Sem sentimentos. Sem polêmicas. Ainda fala sobre o encontro de ex. É mano, mas você fala tranquilo, mano. O bagulho é rap. Desculpa. Pô, foi lá. Eu não consigo. Eu escutei o que tu falou, repete. Ele encontra aquele encontro de ex, né? Você e Nivi. Pô mano, tipo assim, não. Tu tá falando encontro de ex, mas... Tipo, tu zoou, mano. Uma música, no caso. Tu tá dizendo uma música no futuro entre eu e ele. Não, com certeza. Até porque a gente tem muito material nosso que é relevante, que a gente tá botando na pista. Porque a nossa junção musical sempre deu muito bom, tá ligado? Aí vai sair material mais pra frente, Miu, e dele sim. Com certeza. Pô mano, então. Eu sei que é foda voltar com esses temas aí, mas chegou a gravar uma entrevista no passado, infelizmente morreu nas pautas. E agora tô conversando contigo de novo, com outro quadro de Santos Gasparia. É mano, eu tenho que perguntar a essa galera aí, porque a galera da internet não vai perdoar se eu não perguntar, tá ligado? Polêmica no Nacional, Batalha Tua e Johnny, tá ligado? O que você tem a dizer sobre aquilo? Porque eu lembro que na época atingiu bastante você. Depois você até fez textão no Facebook, zoando. É mano. E eu queria saber a tua opinião sobre aquela batalha, e só pra encerrar esse círculo aí. Não mano, o que acontece é que a batalha da Telemar foi a primeira batalha que eu fui na vida, tá ligado? 2012, a primeira batalha que eu fui na vida. E eu já tenho um afinco muito grande pela aquela batalha. Toda semana eu tava lá naquela batalha. Tipo assim, geral ele me conhece de fato, e eu falo com a maioria da rapaziada, mas a questão não é essa. É que tipo assim, no Nacional mano, na seletiva, o Johnny Brutu, tipo lá, eu achei aquela batalha ali irmão, assim como o Quiluche tinha dito. Se fosse aqui no Tec mano, na seletiva, ele ia ganhar. Como foi lá? Eu ganhei. Até porque o nível de rima foi equilibrado. E também teve muito lance do Baroimpa, tá ligado? Porque foi a última rima. E tipo assim, a batalha rola na praça da Telemar. A rapaziada que tipo assim, acompanha pela internet. Não tá ligado. Não tá ligado que o nome da praça é Telemar. Que eu tenho uma história que eu construí ali, tá ligado? Na roda que o batalha lá mora tempão. Aí tipo assim, aí acha que foi roubado. Tem gente que fala que a batalha foi roubada mano. Nem sabe o significado da rima, não sabe o que a roda representa, tá ligado? Eu até concordo mano. Tipo assim, concordo entre aspas com a pessoa ter opinião que a batalha foi injusta. Até porque são opiniões, são opiniões. Pra mim foi justa. Pra você pode ter sido injusta. São opiniões, tá ligado? Ah, o Johnny pegou a barca depois na outra roda. E salvou, né? É tipo assim. Tu acha que se ele não fosse pra final estadual, ia dar merda pra tudo? Tipo assim, não ia dar merda, mas ia chover hater. Mais do que já choveu. E ainda chove hater sobre isso? O chove. Ainda chove, né? Chove mano, o nego não entende mano. Tipo assim, vamos supor que você acha que a batalha tenha sido pela Panela. Um público que votou em mim porque eu era cria da área. O que que eu tenho a ver com isso? Eu não voto a batalha não mano. Aí tipo assim, e lá na emoção mano, o bagulho foi bem justo mano. Por que mano? Você tá na internet no teu computador assistindo a batalha, tá ligado? Tu vai analisar a batalha, vai voltar ao Jaude, vai ver aquela gima que foi boa. O cara que tá lá mano, é emoção, tu concorda comigo? Não, e também tem que ver também que no próprio mês da batalha cara, existe coisa que só a câmera é filme. Mas tem pessoas atrás, situações do lado, referências e as coisas que também a pessoa nem sabe, tá ligado? É mano, e tipo assim... Tipo é diferente, você vê presencialmente, sentir energia. Aí mesmo o cara não rima tão bem, mas ele consegue também emitir uma energia que tipo, que não pode ser captada por vídeo. Que chama o público, é computador no cap, tem emoção espiritual. É mano, é isso. Que chama o público né mano, é muito complicado essa parada aí cara, com o Johnny. Mas eu aceito né mano, os caras tem opinião, falam que foi roubado, tá tranquilo né. Eu gosto do Johnny que ele fala, e aí amigo, ganhou roubado. Roubado é mais gostoso né, é um coreto. É. Tô fé em Deus. Ih mano, essa fome de coreto né mano, isso aí te atrapalha ou você acha que leva na brincadeira? Pô mano. Quer dizer, ele te gasta como se fosse ladrão nesse celularzinho, tá ligado? É, tá ligado, tá ligado. Pira de batalha que nego leva pé cara. Não mano, nego leva o pé da litra. O bagulho foi a primeira vercão, sei, foi uma metáfora. Quando o menor, tacou assim pra mim, é, eu vou roubar a cena. Aí eu falei, pô, já que tu rouba a cena, me chama de coreto, tá ligado? Aí tipo assim, foi a metáfora nessa batalha que eu acabei levando a metáfora como tipo assim, um bordão pra falar da batalha é o John, fechado com coreto do Leblon, tá ligado? E pô, vou fechar aqui mano, falar em bordão. Chuchomery é o clã, explica essa porra desse bordão, velho. Eu não consigo entender, Chuchomery. Vamos lá, vamos lá, foca aqui. Olha só, eu não duvido que você já tenha escutado a falar a palavra Chuchomery. Chuchomery. É daquela música da Furacão, e só o Chuchomery, tá ligado? Que tipo assim, desde cedo, o maluco lá da área, pá, que curtia baile. Qual foi que curtia aquele baile lá e o Chuchomery vai rolar, tá ligado? É uma gíria loucão mano, o Chuchomery. Aí eu adaptei pra minha vivência atual, tá ligado? Chuchomery é o clã. Então galera, vamos fechar aqui. Passa a gente social pra galera, dá um último salve pra todo mundo. Salve rapaziada. Então, pega aí no Twitter, John MC, Jonathan Cruz no Facebook. No Instagram também, John MC, respeitar o pai e a mãe. Bagulho de verdade, papo reto que foi na curva que morreu Ayrton Senna. Então galera, não se esqueça também de dar like, compartilhar no Facebook. Felipe S. Gaspar e todas as redes sociais. Então, tamo junto aí. Vamos dominar o mundo, porque aqui é Márcio Illuminati, tá ligado? E em breve, sonzinho, seu na pista aí, carreira solo. Dá só uma prisão pra galera aí mano, quanto tempo a galera pode te cobrar aí? Então mano, vai sair mês que vem. Mês que vem? É, mãe. Então galera, 40 dias aí ó. Se ele lançar só em 40 dias, vamos marcar um protesto, tá ligado? Vamos sequestrar ele. Vai sair mais, se Deus quiser. Curitário pela Caverna do Dragão. Produção, direção do meu mano gordo. Assinou instrumental meu mano V-Beat. É um moleque brabo lá da bachada. Sua padre, hein família? Então obrigado a todo mundo aí. Não se esqueça de se inscrever. Valeu!